A polícia prendeu em Silva Jardim, olha outra história agora, a vereadora Marcilene Mendonça Xavier do PP, do Partido Progressista. Ela está afastada do cargo desde dezembro do ano passado e é suspeita de fraudar a ata de convenção partidária. Já são três políticos presos no município em menos de dois meses. O Lucas Madureira e o cinegrafista Alexandre Leite estiveram hoje na cidade e trazem agora essa história pra gente. Veja. A vereadora Marcilene Xavier do Partido Progressistas foi transferida da delegacia de Silva Jardim para a Benfica hoje por volta das 11 horas da manhã. Tem alguma declaração? Nada a declarar, é os mesmos fatos. E quais são? A senhora sabe por que está sendo presa, vereador? Livro nenhum, só sei que é os livros de ata. A prisão preventiva dela foi decretada ontem pela juíza Daniela Correia da Silva, da comarca de Silva Jardim, acatando uma ação do Ministério Público Estadual. O Ministério Público investiga atas de convenções partidárias nas quais foram escolhidos candidatos a vereador pela coligação que apoiou a candidatura de Anderson Alexandre do Solidariedade em 2016 para a reeleição como prefeito de Silva Jardim. A vereadora do PP está em seu quarto mandato, mas foi afastada do cargo no final do ano passado, quando a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dela. Marcelene é a terceira política presa em menos de dois meses em Silva Jardim. No final de novembro, o ex-presidente da Câmara, Rony Luiz Pereira da Silva, e o deputado estadual eleito, Anderson Alexandre, ambos do Solidariedade, foram presos por corrupção e fraudes em licitação. E a gente está vendo cada vez mais a cidade caindo, caindo, caindo. E a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui para frente, né? É uma coisa assim, meio complicada. Pasmem vocês, é um município pequeno. O Lucas, o repórter que fez a reportagem, que acompanhou toda essa história lá hoje, disse que as pessoas têm medo de falar, de dar entrevistas, por se tratar de uma cidade pequena. Todo mundo se conhece, sem contar que muita gente é funcionário da Câmara ou funcionário da Prefeitura. As pessoas têm medo de falar. E aí ela achou que ia se dar bem, essa vereadora, né? Que não ia dar nada errado. Vamos ver e vamos acompanhar as investigações. Obrigado. Obrigado.